Gente do céu, olha isso. O cara quase não queria fazer. A gente teve que pedir pra ele. Meu Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tamara e Fred. E no vídeo de hoje, iremos montar uma estufa pra horta. Então, vem com a gente. Aí, pessoal. Sete da manhã. Daqui a pouco a gente vai pro trabalho. Mas o Fred já começou aqui, ó. Trabalho antes do trabalho, hein, Fred? Isso aí. Vem com a gente. Olha lá, pessoal. Fred está mexendo ali na estufa. Ela é maior do que eu imaginava. Ela pegou areia, ó. Vai colocar no chão. Estou trabalhando. Aí, pessoal. De pouquinho em pouquinho, está levantando. Aí, pessoal. Voltando ao projeto da estufa. Então. Isso é o que temos. Aqui, ó. A gente acabou abrindo a caixa. Então, assim que vai ser. Choveu. Aí, pegou chuva aqui. Mas é tipo um plástico. Tá? Isso que vai ser a parede. Tá indo. E... Acredite ou não. Leva bastante tempo. É bem complicado. Colocar tudo certinho. Então, tá aqui, ó. Todos os... Acho que esse aqui vai colocar junto. Os parafusos. Gente, é incrível. Semana passada a gente comprou essa... Essa estufa. A gente estava de boa. E agora já estamos conseguindo ficar assim, ó. De manga comprida. Então, a temperatura, né? Muda aqui drasticamente. Claro que aqui em Starkville não é tão frio. Não chega a ser frio igual lá nos estados lá pra cima, né? Tipo, Nova York e tal. Mas... Semana passada a gente estava de boa. Sem blusa, assim. E agora a gente já está começando a usar casaco. E é isso aí. Acabou o verão. Agora outono, inverno. Só ano que vem agora. De volta pro trabalho. Olha isso, pessoal. Já está tomando forma. Olha só que legal. Olha só, gente. Dá aqui uma atualizada. Progresso aqui na estufa. Então, vocês veem que quase toda a estrutura. O Fred já colocou. Agora ele está instalando essa parte aqui, ó. Ali em cima. Então... Ah, acho que eu nunca fui aqui por dentro. De dentro pra vocês verem. Então, aqui ele está trabalhando agora. Aqui no teto. Olha só que legal. Então... Essa daqui... É a atual situação. Ela vai ter... Duas portas. Vai abrir assim, ó. Pros lados. Algum lugar aqui vai ter... Tipo uma janelinha assim, ó. Pra gente ir de um lado e do outro. Eu acredito. Pra gente conseguir abrir. Se precisar de ventilação. Mas já está bem legal. Já está bem adiantado. E... Ele ainda precisa terminar... Precisa terminar... De instalar. Ainda tem coisa aí pra ele fazer. Depois... Vai começar a colocar aqui, né. As paredes. É desse material aqui, ó. Tipo um plástico. Mas é esse material aí que vão ser as paredes. Olha lá, pessoal. Trabalho de formiguinha. Continua aqui na saga. Tá ficando muito bonitinho, né. E a primeira parede... Está lá. Olha lá, pessoal. Agora dá pra vocês terem uma ideia. Agora vocês conseguem ter uma ideia. De como vai ficar, ó. Olha. Então, pessoal. Fred colocou ali as paredes. Só pra testar. E agora... O que você está fazendo aí, Fred? Eu terminei de travar ela. Ajuste final. Então, ó. Lá o que eu vou mostrar de pertinho. Então, ele vai em cada... Vai em cada paracuzinho. E a pé. Nossa. E aí, Fred? Tá animado? Eu tô aqui. Ha, ha, ha. Eu não sei se vocês conseguem ter uma noção, mas ela é até grandinha. Olha lá. Que legal, pessoal. Olha só, gente. Como é que tá ficando. Vamos lá. Ele pega uma parede. Um pedaço da parede. E vai colocando. E aí, pessoal. A porta tá começando a sair, hein, Fred? Isso aqui vai ser a porta. Olha aí. Olha aí. É. É uma pra cada lado. Ela abre correndo, assim, ó. Continuando aqui a construção da estufa. Ah, vou mostrar pra vocês esse clipzinho. É assim que ele faz, ó. Vai colocando os clips. Assim, vai. De pouquinho em pouquinho, vai. Vai adiantando. Aê, pessoal. Porta instalada. Olha como é que já tá, gente. Muito doido. Tá faltando bem pouco pra terminar. Só falta ali. Colocar as janelas ali em cima. E aqui vocês conseguem ter uma ideia. E agora fechadinha, ó. Então, pessoal, tá praticamente pronto. Mas agora o Fred só tá agora reforçando, ó. Esses parafusos não vieram com ela. Mas ele tá reforçado. No caso, só esses clips aqui. Ele tá adicionando aí na estrutura. Ontem deu um vento bem forte. Uma chuva forte. E ela ficou no lugar. Então, vamos continuar reforçando isso aqui. Então, pessoal, assim que ficou a estufa. Vamos ver. Vamos ver. Vocês vão acompanhar aí. A gente ainda tem que fazer algumas coisas aí dentro. A gente já até colocou algumas plantas lá dentro. Mas pra esse vídeo é isso aí. Obrigada por ter nos acompanhado. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.